Somos um, só corpo e coração Unidos em Cristo, o amor de Deus Pai Uma só fé, uma só visão Viver o Evangelho, cumprir a missão Aperfeiçoados, juntos lado a lado Na rocha que é Cristo, ninguém vai nos perder Uma família para pertencer Somos a igreja viva de Jesus A casa certa pra mim, pra você Seja bem-vindo ao novo Somos um, só corpo e coração Unidos em Cristo, o amor de Deus Pai Uma só fé, uma só visão Viver o Evangelho, cumprir a missão Aperfeiçoados, juntos lado a lado Na rocha que é Cristo, ninguém vai nos perder Uma família para pertencer Somos a igreja viva de Jesus A casa certa pra mim, pra você Seja bem-vindo ao novo Uma família para pertencer Somos a igreja viva de Jesus A casa certa pra mim, pra você Seja bem-vindo ao novo É o que nós queremos declarar sobre a sua vida Nós cremos num novo tempo Nós cremos numa nova estação Sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre tudo aquilo que leva ao teu nome Então é hora de deixar de lado o que passou Deixar de lado o que você diz não E abraçar novidades de vida Abraçar a vida nova Pra cima da caninha Uma família para pertencer Somos a igreja viva de Jesus A casa certa pra mim, pra você Seja bem-vindo ao novo Uma família para pertencer Somos a igreja viva de Jesus A casa certa pra mim, pra você Seja bem-vindo ao novo A casa certa pra mim, pra você